CRIATIVA CRIATIVA E as pessoas que assistem, que acompanham a CRIATIVA ONLINE Realmente, Eliso Medrado foi muito feliz na escolha da sua temática Colocando o PME como carro-chefe da sua funcionária pedagógica Porque nós terminamos de passar recentemente por um processo Onde o Brasil todo foi mobilizado para a construção dos seus planos de educação A partir da aprovação do Plano Nacional em junho de 2014 E os municípios tiveram até junho do ano passado para fazer essa aprovação E a gente fica feliz a cada vez que a gente encontra um município Que realmente tem colocado o plano de educação como carro-chefe da sua gestão Utilizando ele realmente como instrumento de planejamento e de execução das políticas públicas Então, Eliso Medrado hoje, a gente viu o secretário da Educação prestando conta Das estratégias e metas que já foram alcançadas, que estão sendo trabalhadas por sua equipe Junto com os demais profissionais da educação E isso é muito positivo, porque infelizmente nem todos entenderam a importância do plano E a gente acaba tendo um cenário onde muitos municípios acabaram engavetando os seus planos Os seus planos de educação E esses planos precisam sair das gavetas e tomar forma realmente nas ações Para que a gente consiga, enquanto país, alcançar as metas estipuladas Nós temos metas importantes no Plano Nacional Como a meta de elaboração e relaboração do plano de carreira A meta da gestão democrática, que deve ser implantada pelos municípios até este ano Nós tivemos a meta da educação infantil para a pré-escola, 4 a 5 anos Que todos os municípios, até o final do ano passado, já deveriam ter garantido Que todas as crianças de 4 a 5 anos estejam matriculadas Então a gente precisa realmente compreender que todo o trabalho deve ser desenvolvido Com base no Plano Nacional, através dos seus planos municipais de educação Na contramão dessa universalização dos 4 aos 17 anos Porque ampliou, antecedeu um pouquinho o que era a partir dos 6 anos Agora começa a partir dos 4 e sucedeu um pouquinho Já que finalizava a universalização nos 14 anos, vai agora até os 17 O maior desafio é a estrutura para atender a essa demanda? Não, com certeza, antes do Plano Nacional, a Emenda 59 Ela já ampliou a obrigatoriedade do ensino no Brasil De 4 para 17 anos E a gente tem uma dívida histórica no Brasil, na verdade Porque, como a gente discutiu aqui, as decisões políticas A gente precisa estar muito atento porque ela afeta diretamente a vida da população E a partir do momento que, em 1997, com a criação do Fundef O governo federal priorizou a criação de um fundo Especificamente para financiamento de uma etapa da educação Na época, o ensino fundamental de primeira a oitava série Deixando de fora a educação infantil, o ensino médio, a educação de jovens e adultos Nós tivemos como consequência disso o sucateamento dessas etapas de ensino Só a partir de 2006, com a criação do Fundeb, que nós tivemos a inclusão De todas as etapas e modalidades da educação básica no financiamento da educação É isso, mas isso é muito recente ainda E na educação infantil, nós percebemos a dificuldade dos municípios Sobretudo na oferta de infraestrutura para fazer esse atendimento O governo federal tem o programa pró-infância que tem ajudado E os municípios estão nesse movimento de poder garantir isso O ensino médio também, a partir do Fundeb, tem o seu financiamento Mas nós temos ainda muitos desafios Mas eu acredito que o Plano Nacional de Educação, a discussão das suas estratégias Agora nos momentos de avaliação que vão acontecer dos planos de monitoramento A gente precisa rediscutir essas estratégias Traçar inclusive novas estratégias Mas trabalhar com o foco para que a gente possa realmente conseguir Efetivar no Brasil uma educação pública de qualidade Qual é a visão que o profissional tem, Renê? Você que é coordenador estadual de uma ação do governo federal Em parceria com os estados do Brasil, os estados da federação Com relação à valorização profissional É também uma meta preconizada no Plano Nacional de Educação E consequentemente nos planos municipais de educação Qual é a visão que o professor tem com relação a esse atendimento da educação básica? O que é que eles pensam com relação a essa universalização? A gente fala de educação infantil e tem que começar a partir do recém-nascimento Quase que não existe a oferta de recém-nascidos Mas o que é que o profissional pensa com relação a essa oferta, a essa universalização? Eu acho que a partir da discussão dos planos de educação A gente deu um avanço muito grande na educação brasileira Porque a discussão de planos foi o primeiro momento na história do Brasil Onde todos os municípios tiveram que discutir educação e de forma coletiva Em vez do que aconteceu do Manifesto dos Pioneiros para agora Uma demora muito grande Então é um ganho Por mais que nós possamos ter tido em alguns municípios Mais participação e em outros um pouco menos Mas é um momento histórico para a educação brasileira Porque foi a primeira vez que se parou para discutir educação E quando você para para discutir educação Quando é dada a oportunidade das pessoas participar Os problemas afloram Eles saem daquele lugar Não é que os problemas não existiam Eles existem E a gente precisa ter claro Que quando a gente se propõe a discutir Esses problemas vão aparecer E a intenção é que a gente consiga fazer uma discussão madura Eu acho que os educadores hoje estão sendo inseridos nesse processo de discussão Tanto no plano de educação, agora com o plano de carreira Que eles estão sendo convidados para fazer essa discussão Exatamente E a gente tem que ter claro Que a gente não pode fazer uma discussão fora de um contexto histórico Há poucos anos atrás Ninguém se discutia A gente pontuou aqui há 10, 15 anos atrás Existiam lugares, municípios Onde o professor dividia o salário dele com mais dois Recebia malmente um salário mínimo E ainda tinha que dividir com mais dois Com certeza Ficava meses sem receber salário Nós temos muitas conquistas nos últimos anos para a educação Não é o que nós desejamos ainda Não é, mas a gente precisa fazer esse reconhecimento histórico Das conquistas que nós tivemos até agora E ter a clareza que nós precisamos avançar ainda mais Mas sem deixar de reconhecer e valorizar aquilo que nós temos até agora Enquanto profissionais da educação, o que você pensa com relação à base comum nacional Que também vem à tona A população é convocada a participar Mas infelizmente ainda não tem participado da forma como deveria Os profissionais da educação não tem participado Imagina a população no geral, Rui Neves A discussão sobre a base está posta É uma das estratégias do plano nacional da educação Para a melhoria da qualidade É uma coisa que está posta Não é de hoje, não é com o plano nacional agora Já se discute isso desde muito tempo na educação Desde a Carta Magna Exatamente, muito antes ainda da Carta Magna Entidades da área de educação já pontuavam essa necessidade Agora é lógico que uma discussão de uma base nacional comum Ela envolve diversos interesses Porque não é fácil você definir aquilo que é base para todos Eu posso ter uma interpretação do que deve ser base Então não é uma discussão fácil de ser feita Mas é uma discussão necessária Que precisa ser feita Infelizmente o tempo colocado para essa discussão Talvez não tenha sido tempo adequado Pelo contexto de pegar férias coletivas de professores Final de ano letivo e agora início de ano letivo Mas é uma discussão que está posta E mesmo com essa discussão da base Que depois chegará às escolas A gente precisa compreender que as escolas e os municípios Exercem a sua autonomia Na elaboração das suas propostas pedagógicas E que a base é uma base Corre o risco de que ela faça o exército Não, acredito que ela vai ser aprovada Mas ela é uma referência Ela não é algo engessado, fechado O município tem sua autonomia Para dentro do currículo colocar aquilo que ele acha necessário A gente na discussão da base Não pode perder de vista a garantia da autonomia do professor Porque senão daqui a pouco a gente não vai precisar mais de professores formados em faculdades A gente vai precisar apenas formar técnicos para ir na aula Então os professores eles precisam ter nessa discussão da base A sua autonomia pedagógica preservada Porque o professor que é formado na área e está dentro da sala Ele foi preparado para aquilo Se há deficiência na formação desse professor A formação continuada está aí É uma outra É uma outra A gente precisa investir na pessoa A base, o currículo, o documento, ele é importante Mas mais importante que o documento é o investimento na formação Naquilo que efetivamente faz a educação acontecer Que é o profissional Agora não uma formação na perspectiva de executar algo que alguns decidiram Mas uma formação na perspectiva de que ele exerça a sua autonomia É com qualidade que isso contribua para a melhoria da educação pública E os PCNs eram um parâmetro Não era um documento Notei a dor Não houve essa participação como a base está proporcionando agora Mas são documentos também que servem como referência E a gente precisa sempre olhar crítico Fazer análise crítica sobre esses documentos Antes de procurar levar aquilo que realmente contribua com a melhoria de vida dos alunos Porque para além do processo educacional O que a gente quer é que as pessoas melhorem de vida Que participem mais ativamente da vida social e política Da sua cidade, da sua comunidade E que a gente possa construir uma vida melhor para todos Essa que é a perspectiva Renê Silva, que é de Planaltino Trabalha na rede municipal de Nova Itarana E também na coordenação estadual da elaboração e relaboração dos planos municipais De valorização profissional Conversando conosco mais uma vez Nosso abraço, nosso muito obrigado E dizer mais uma vez que a Criativa Online vai estar sempre à inteira disposição Renê, obrigado pela atenção Eu que agradeço e parabenizo a Criativa Online pelo trabalho que faz Sobretudo na área de educação Tem divulgado bastante as ações que tem sido desenvolvidas no estado da Bahia E a gente sabe que os grandes meios de comunicação não dão espaço Para o que tem acontecido de bom na educação Porque a gente fala sempre muito dos problemas Mas existe muito mais coisas boas acontecendo do que problemas na área de educação E são meios de comunicação como a Criativa Online Que tem feito esse trabalho de mostrar as coisas boas que estão sendo feitas por esse Brasil E por essa Bahia aí afora Obrigado Obrigado